Esfirra cetogênica. Quem foi que disse que não dá pra comer esfirra na dieta cetogênica e na dieta low carb? Vou mostrar pra vocês que é possível fazer uma esfirra pra cetogênica e uma outra pra low carb, depende do gosto, depende do momento que vocês estiverem vivendo. Então, ou da proposta, né? Eu quero fazer uma cetogênica, depois fazer uma low carb e até mudar um pouquinho da receita. Vou explicar pra vocês como é que faz. Bora lá? Nós fizemos dois testes. A gente fez esfirra com farinha de amêndoa e esfirra com farinha de aveia. Eu, pra falar a verdade, eu preferi a com farinha de amêndoa. Achei que ela fica um pouco mais quebradiça. Vocês vão perceber que essa esfirra que eu vou fazer não fica muito aquela característica elástica da esfirra que parece pizza. E sim, ela fica mais quebradiça. Lembra? Mais uma massa podre, mais uma massa de empada do que uma massa de esfirra mesmo. Mas eu vou fazer nesse formato aqui que fica bem gostoso. Então, dá pra enganar bastante essas esfirras aqui quando a gente estiver fazendo a cetogênica, certo? Bom, o que eu vou usar? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer uma receita. Então, eu tinha duas opções. Eu tenho as duas farinhas aqui. A farinha de aveia e a farinha de amêndoa. Eu escolhi fazer uma receita pra demonstrar pra vocês com a farinha de amêndoa. Então, eu vou usar amêndoa, a farinha de amêndoa, mais manteiga. Essa receita é boa, sabe pra quê? Sabe quando chega a gente em casa e a gente quer dar uma impressionada, quer fazer uma receita rápida? Isso aqui é muito, muito rápido. Então, chegou a gente em casa, tem esses ingredientes. É bom ter sempre farinha de amêndoa em casa. Sempre tem a farinha de amêndoa. Vocês vão conseguir fazer uma infinidade de coisas. E é muito fácil de fazer. Então, é muito boa pra fazer no final de semana, quando a gente não quer lavar a louça demais e coisas do tipo. Então, a gente vai mexendo aqui com a manteiga, tá? Coloquei farinha de amêndoas e a manteiga. Tem gente que gosta de colocar manteiga derretida, que acha que incorpora mais na farinha. Pode colocar, tá? Mas pra mim, não acho que eu não vejo dificuldade nenhuma não em ficar mexendo aqui com a farinha. E aos poucos, a gente vai colocando o creme de leite. Aos poucos e pouco. Porque se vocês fizerem com a farinha de arroz, vocês vão usar o dobro de creme de leite que eu vou usar aqui agora. Com a farinha de amêndoa, a gente usa só um pouquinho de creme de leite. E vocês vão perceber que eu não usei ovo nessa massa. Essa massa só vai farinha de amêndoas, manteiga e creme de leite fresco. Ponto. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. E vou começar a incorporar o creme de leite. Eu vou colocar em colher, que como é muito pouquinho, tá? E a gente tem que colocar aos poucos. A gente já passou muito aperto com o creme de leite aqui, viu? Não dava, passava, dá conta. E massa vocês já viram, né? Se desandou, a única coisa que tem é jogar fora. Às vezes a gente quer corrigir colocando mais farinha, mas no final não fica igual. Olha, eu coloquei uma colher de creme de leite. Vocês terem ideia, uma colher em ml tem 10 ml. 10 ml. E já deu uma consistência incrível de massa. Pra falar a verdade pra vocês, já daria pra fazer só com isso aqui. Vocês acreditam? Quer ver? Dá uma olhada aqui. Tá focando bem aqui, produção? Ó, tá vendo? Já tá formando uma massa com duas colheres de creme de leite. Não é uma massa... Ela é uma massa que desgruda na mão, mas não é desgruda demais, não. E não tem a consistência também de massa podre, não. E vou colocar mais uma colher. Também já daria, já poderia parar por aqui. Mas vou colocar mais uma colher pra ela ficar um pouco mais consistente. No sentido de formar uma emulsão mais bem formada. Vamos colocar assim. A massa depois, no final, ela fica mais mole. Vai ficar um pouquinho mais mole. Mas depois, ela fica uma consistência melhor. Senão ela fica quebradiça demais da conta. Fica muito mais empada do que massa de esfirra. Vamos colocar o sal. Já falaram assim pra menina do fundo. Não esquece o sal. Porque eu tenho uma tendência a não colocar sal na massa. E eu gosto de colocar no recheio. Mas todo mundo que assiste fala Precisa colocar sal. Então coloca um pouquinho. Só uma pitadinha. Tá bom demais da conta. Precisa mais que isso. E boa. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Coloca só duas colheres de creme de leite. Coloca três não. Porque senão a massa vai... Depois vai ficar difícil pra vocês trabalhar. Eu consigo trabalhar com três colheres, mas dá um pouco mais de trabalho. Vamos colocar só duas colheres de creme de leite. Tá bom? Então agora... E não fica mexendo demais a massa. Porque senão depois vocês não conseguem fazer o formato original que a gente quer dela, tá? Então faz uma bolinha. Ó, tá vendo? Ó, desgrudando da mão. Eu nem tinha untado a mão. A gente coloca aqui. Pega um copo bem caseirão. Aperta um pouquinho. Pronto. Aí agora eu já venho aqui e já vou moldando, ó. Vou apertando assim, igual vocês estão vendo. Ó. E vou virando assim as beiradinhas. Tá? Eu vou fazer direto na assadeira. Fica mais fácil depois pra gente trabalhar. Só fiz essa aqui pra mostrar pra vocês. Que esse copo aqui vai ajudar muito. Olha como ele fica bonitinho. Eu sou perfeccionista. Eu vou arrumando. Eu não sou perfeccionista nada, viu? Mas eu gosto de ficar bem proporcional. Bom, vou colocar na assadeira, tá? É muito mais fácil a gente sempre trabalhar aqui. Porque senão na hora que vai carregar, ela desfaz um pouco. É uma massa muito delicada, viu pessoal? Pra quem tá acostumado a fazer esfirra, não é uma massa muito comum, não. Porque quando a gente usa farinha de amêndoa, não existe nada no planeta que tenha a mesma consistência da farinha de trigo. Então, não adianta a gente achar que vai fazer alguma coisa com farinha de amêndoa e ficar igualzinho com farinha de trigo. Porque não vai. Mas a gente tenta fazer o máximo aqui que puder, tá? Acho que tá bonita a massa, né? Então eu coloco aqui na assadeira. Já ia colocando na pedra de novo, tá vendo? Abre. Eita, já vou arrumar. Deixa eu botar todas as bolinhas aqui. Essa tá uma bolona, isso sim. Mais este. Nossa, rende cinco esfirras, viu? A mesma coisa. Só que na farinha de aveia, você vai usar um pouquinho mais de creme de leite. Você pode usar a farinha de aveia. A consistência da farinha de aveia, ela é um pouco menos quebradiça. Ela lembra mais a massa de esfirra. Só que a farinha de aveia, não dá pra gente usar na cetogênica. Dá pra usar na low carb, porque a carga glicêmica é de baixa a moderada. Não dá na cetogênica, certo mesmo. Então, por isso que eu fiz com a farinha de amêndoa, pra carga ficar bem, bem baixinha. E a gente consegue aplicar ela na low carb, na cetogênica, em qualquer, como se diz, estratégia nutricional. E a farinha de aveia, a gente vai usar pra low carb. E pra fazer, eu vou fazer do mesmo jeitinho, a mesma quantidade de farinha que eu usei de amêndoa, eu vou usar de aveia. Só que eu vou usar mais creme de leite, o dobro de creme de leite que eu usei pra fazer essa esfirra que eu tô fazendo com farinha de amêndoa. Tá? Então aperto aqui. E essa outra aqui, pronto. Agora eu já consigo vir aqui e moldar tudo. Vou ficar aqui, viu produção? Pra vocês conseguirem me pegar direitinho. Ó, tô moldando elas aqui então, tá? Deixando um espacinho aqui pro recheio. Tá vendo que eu vou apertando e ela meio que vai abrindo e quebrando assim do lado? Daqui a pouco a gente tem que vir aqui e dar uma corrigida. Pra não ficar feio, né? E aí põe um recheio e pincela o ovo. Pronto. Agora a gente vem aqui e dá uma moldada nela de novo. Eu gosto das coisas meio rústicas. Então não vou ficar deixando demais, armadinho, não. Nossa, tá demais. Tô adorando isso. Bom, todo mundo me pergunta, durante a dieta cetogênica, quantas esfirras dessas pode comer? Na verdade não tem muito quanto, mas vale lembrar que na cetogênica a gente não pode comer proteína demais também não. Tá? Mesmo a carga glicêmica sendo baixa, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de proteína pra não fazer neoglicogênese, que é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Então eu uso uma a duas. Uma a duas esfirras já tá de bom tamanho, certo? Então a gente vem aqui, pincela o ovo. Só a gema do ovo batida, tá? Pincela aqui, mais no canto. Olha, gente, eu não sou... Ai, parece que você quer falar. Eu esqueci que eu ia falar. Não, eu achei que ficou tão bacana que eu me perdi aqui. Sabe paixão na própria coisa que você tá fazendo? Eu gosto tanto do que eu faço que... Eu sei. Bom. Bom. É isso aí, turma. Faz que fica bom, ponto. Bom. Só isso. Vou pincelando aqui nas beiradinhas. Tem problema cair pra dentro? Não. O forno já tá ali aquecido, pré-aquecido, a 180 graus. E vai ficar... Quanto tempo, Cíntia, ficou essas primeiras nossas aqui? 20 minutos. 20 minutos. Então 20 minutos de forno e temos esfirras prontas. Meu Deus! Vamos ver aqui agora. Vou fazer... Vocês querem só de carne e queijo ou de carne e queijo também? Carne e queijo também. Meu Deus! Que gente gulosa! Deu opção a gente assim. É quem mandou falar, né? Tem coisa na vida que a gente não pode perguntar, viu? Tem coisa que você tem que falar assim, ó. É isso e ponto. Então eu vou fazer uma só de queijo pra quem não come carne. Porque também não é justo, tá? Então vamos lá, que delícia. Gente, sabe o que dá certo fazer aqui? Eu gosto de colocar bastante mesmo, viu? É isso mesmo, não gosto de miséria não. E a outra eu vou fazer de carne e queijo. Sabe o que fica bom fazer aqui? Alho poró ou palmito. Vai ficar incrível se a gente colocar aqui. Frango. Frango, exatamente. Atum. Tudo dá pra fazer. E tudo, tudo, tudo ainda continua cetogênica. Ficou bonito, produção? Ficou. Cai um pouquinho aqui na assadeira, tá? Mas tá valendo. Não tá? Tá. Então boa. Feito. Tá pronto. Tá aqui, ó. Esfiras cetogênicas. Quem disse que fazer cetogênica é sofrimento? E quem disse que fazer cetogênica é ficar comendo um mundaréu de linguiça, salsicha e sei lá o quê? Tá aqui uma esfirra pra dieta cetogênica. 20 minutos de forno e pronto. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês então. Do lado de cá, as esfirras que eu fiz usando farinha de amêndoa. E do lado de cá, as esfirras que eu fiz usando farinha de aveia. Tão vendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência. Tão vendo que ela fica um pouco mais firme, a gente pode chamar assim, Tia? Sim. Um pouco mais firme que a de... Ó. E essa outra aqui é a de farinha de amêndoa. Ela fica até mais leve. E ela fica bem mais quebradiça, tá vendo, ó. Bem mais quebradiça. Essa tem a carga glicêmica mais baixa, porque a farinha de amêndoa tem a carga glicêmica bem mais baixa do que a farinha de aveia. Então, cetogênica, lado de cá. Low carb, lado de cá. Tá certo? Só isso. Enquanto isso, tô aqui esperando a nossa esfirra sair do forno ali, que o cheiro aqui tá bom. Uma pena que vocês não podem sentir o cheiro daí. Vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui esperando a esfirra sair. E agradecer todo mundo que tá aqui no canal comigo, pelos comentários, pelas sugestões, pelo carinho, pelas palavras de incentivo. É muito gratificante terminar um vídeo e depois eu correr lá e olhar os comentários e ver o quanto vocês têm participado, o quanto vocês têm dado sentido a tudo que eu tô fazendo aqui. E se às vezes eu não consigo responder todo mundo, eu leio tudo. Às vezes eu não consigo dar resposta ali, mas eu sempre jogo pra um vídeo anterior, coisas que vocês perguntam, eu sempre jogo dentro do contexto dos vídeos. Então, continuem perguntando, que as perguntas de vocês, elas viram sim vídeo aqui no canal do YouTube. Tá bom? Então, bora lá esperar que daqui a pouco tá pronta a nossa esfirra. Tá pronta a nossa esfirra. Vocês não têm ideia do cheiro que tá aqui nesse estúdio. E eu vou mostrar, provar pra vocês que é possível sim, esfirra na cetogênica. Olha como ficou bonito. Então, eu vou tirar essa aqui. Olha, ela quebra muito facilmente, tá? Então, ai, queimei a mão. Muita delicadeza na hora de tirar aqui. E eu vou experimentar. Enquanto tá quentinha. E coma um quente, senão depois fica ruim. Aí vão falar que a minha esfirra é ruim. Minha boca tá enchendo d'água. Ai, como eu gosto de comer. Meu Deus do céu. Não tem uma pessoa no planeta Terra que gosta tanto de comer como a mim. Como diz a Ana Maria Braga, chama os cachorros. Gente, isso aqui tá demais. Incrível. Muito, muito, muito bom. É isso aí. Faça em casa. Espero que vocês gostem. Que a visita goste. Até o próximo programa. Hashtag tamo junto sempre. It's not time to make a change. Just relax. Just relax. Just relax. Take it easy. Vou ou não vou? Life. Não, não fico concentrado. Porque se não morre, né, morre, pare de sorrir. Nossa, morre, né, morre. Vou chorar. É isso aí. E aí Não.